E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bora pra mais um vídeo aí, coisa pra cinema, hein papai? Ó, se liga no trabalho, alguém comenta aí que tipo de madeira é essa aqui, ó, ó, não é só essa peça não, tá pessoal? Olha que coisa mais linda, criação própria aqui, você só vai ver um trabalho desse, feito dessa maneira aqui, aqui na página Claus Fernandes, que tá coisa pra cinema, pessoal. E não esquece pessoal, isso aqui ó, eu apliquei porcelanato líquido aplicado no pincel, tá? Pra ter esse acabamento bacana, no mínimo três da mão, então é top demais, viu? Dá nota aí. Comenta aí galera, que tipo de madeira é essa aqui, ó, olha que coisa mais linda, cês tão vendo? Então quer um passo a passo completo, assista esse vídeo até o final e convido a você, se não é inscrito no canal, pessoal, se inscreve, quer dúvida, deixa nos comentários e comenta que madeira é essa aqui, vamos embora? Arrocha papai, chama? Se liga! É show papai, dá um like aí galera, curta, compartilha e comenta. Chama, procura defeito aí papai. Vamos lá pro passo a passo agora pessoal. Tô aqui com as duas argolas aqui, tirei de um tronco desse aqui, deixem no comentário que tronco é esse. A parte do miolo é a parte meia mole, tá? Cortei duas bolachas aqui ó, com a motosserra e retirei o miolo, ficou assim. Deixei uma espessura de dois dedos, aproximadamente três centímetros, tá? E aqui tá com uma bitola de nove e em alguns lugares tá dando dez. Então tá em regular. Vou levar aqui pro gabarito com a tupia. Lembrando que esse gabarito tem aqui no meu canal, tem aqui no canal Claudio Fernandes, né? Onde você está assistindo nesse momento. E aí eu ensino passo a passo completo como fazer esse gabarito, tá? Vou prender aqui com dois parafusos e uma cintazinha de tecido. Para que a peça não possa correr, tá? Não possa se mover para não ter risco de tranco na tupia. Essa é a tupia de coluna, de eixo de 12 milímetros. Lembrando que quando você for trabalhar, pessoal, planejando assim ó, sempre utilize equipamentos, tá? De segurança, como óculos e proteção auricular, porque é uma máquina muito barulhenta. Nessa parte aí, eu sempre faço o primeiro círculo por fora, que é para a madeira não desflepar as pontas. E na parte de dentro, eu faço anti-horário. Faço horário e anti-horário, né? Depois de planejar, olha como que ficou. Bacana. Fica top, né galera? E essa parte de dentro aí, eu vou lixar com esse canudo, né? A gente chama de canudo, que você encontra lá no site da Copinha de Aço. Também se diz correto. Que é um disco de grão 36, onde eu vou poder lixar para tirar essa parte queimada da erosão do tempo, né? Essa máquina é uma esmerilhadeira. Esses discos são de fagulhas de vidra, tá pessoal? E aí, eu vou tentar regular o máximo que possível. Deixa eu manter o beral, sempre uniforme, da mesma espessura, tá? Olha que rapidez que é o lixamento. E o bacana das lixas da Copinha de Aço, é que você é uma economia muito grande de lixa, né? Sem contar que a Copinha de Aço dá um ano de garantia. Vamos agora, pessoal, para a lixadeira combinada aqui. Para a gente poder deixar 100% alinhado, tá? Essa lixadeira combinada é uma lixadeira da Maxiva, lixadeira de cinta e de disco, né? Roda os dois ao mesmo tempo. Estou dando uma lixada aqui para ficar 100% alinhado. Eu ia lixar com o disco da Copinha de Aço, o disco reto. Mas achei mais bacana lixar aqui na máquina, porque fica bem mais alinhado. Olha que bacana que fica, ó. Vocês estão vendo? Então, a máquina por a cinta está 100% alinhada, dá um acabamento mais bacana. Então, segue o site aí do fabricante. Lembrando que eu fiz vídeo aí, porque tem essas rodinhas aqui, tem aqui no canal também, como que eu fiz, beleza? E agora, pessoal, vindo aqui para a bancada, depois de ter lixado, vou dar acabamento e impermeabilizar isso aí, né? Mas antes eu vou colar as minhas rodas aqui, minhas molduras numa base de acrílico, para não ter risco de vazamento, né? Então, vou utilizar a cola em gel, por ser uma cola mais lenta. A colagem demora em torno de 20 segundos, porque dá tempo eu alinhar a peça, né? Passando a cola aqui, ó. Essa cola você encontra lá no site Escoto Velho, tá? Cola bacana. Aí eu vou posicionar aqui agora. Aperta aí, demora uns 20 segundinhos. Já fica seguro, né? Olha que bacana. Então, isso aí é apenas o molde, né? Para que a resina, quando eu aplicar a resina, não vazar. Estou fazendo aqui agora, pessoal, uma simulação. E vou botando cola em redor aí, ó. Tá? Arrudeando toda a corda assim. Começa sempre de fora para dentro, tá? Nunca comece do centro, porque você nunca vai acertar o centro. 100%. Então, fiz a espiral. Fui rodando, rodando, rodando a corda aí. Comecei de fora. Certo? E aí, depois que eu terminar, eu vou aplicar a resina, tá? Terminei as duas cordas. Uma dica, comece sempre de fora para dentro, tá? Nunca comece do centro, porque senão você não acerta. Ok? Quando você começa da parte de fora, fica mais fácil. Então, vamos preparar agora o porcelanato. Porcelanato é um bicomponente, parte A e parte B. É um quilo para meio quilo. E vou aplicar aí com corante. Vai ficar bacana. Sempre usa aí uma balança, tá, pessoal? Zera a balança com o copo em cima, para não ter erro de cálculo aí. Começa sempre com a parte da resina, pesando. A quantidade dessa resina é uma resina de baixa espessura. Se você botar 20 gramas da parte A, que é a resina, põe 10 gramas da parte B. Se botar 100 gramas da parte A, põe 50 gramas da parte B. Sempre metade. Aí não tem como você calcular uma quantidade exata, porque é o cada corda, que a corda vai absorver a resina. E aqui agora vou utilizar um corante translúcido, né? Ele dá uma afinada na resina também. Eu aplico sempre assim no oilômetro mesmo. Não bota demais para não deixar a resina fraca, tá? Um pouquinho mais, para ficar uma bacana. Depois de ter mexido aí, ter aplicado o corante já, eu vou aplicar aí na corda, para umedecer toda a corda. Se você quiser aplicar em color, não tem problema. A cor fica a seu gosto aí, tá? Praticamente aí vai absorver tudo, porque eu acho que foi pouca a resina. Mas aqui você pode preparar mais e aplicar em cima enquanto está mole, né? Porque uma resina vai se unir com a outra, tá? Então deixa eu preparar mais uma outra quantidade, que essa aqui foi pouca. Vou preparar mais uma quantidade e jogar aí, pessoal. E vou voltar já com ela pronta, tá? Então olha aí, ó. 24 horas depois, já está seco. Essa resina de baixa espessura, ela seca bem rápido, tá? E agora vamos para a parte do lixamento, né? Lixar essa parte aí até tirar, até aparecer os veios da corda, assim, os espirais ficarem liso aí 100%, tá? Essa parte mais importante, para depois repetirmos toda a aplicação, por dentro e por fora, tá? Então vou fazer tudo isso aqui, lixar a peça aqui, que é a parte do lixamento com vocês aí, dê o seu melhor. Vou arrancar esse acrílico todinho aí, na parte do molde, né? Para não vazar. Vou lixar todo o fundo e lixar a parte de dentro. E vou aplicar a resina no fundo e para a parte de fora. E depois volto para a gente finalizar a parte de dentro, derramando o porcelanato aí, autonivelante. Olha aqui, ó. Já estou finalizando no pincel, tá? Lembrando que toda a parte de fora e a parte do fundo é aplicado com o pincel, tá, pessoal? Tudo molinho aqui ainda, ó. Tá? Uma dica, pessoal. Quando vai passar o produto, passa o pincel, passa maçarico, o soprador térmico. Passa o pincel, passa o soprador térmico, passa o pincel, passa o soprador térmico. Isso repete umas três vezes. Por último, você vem e passa o maçarico para estourar as bolinhas 100%. Espera 24 horas, tá? São 12 horas entre demãos. O mínimo é 3 demãos. Na última demão, você espera 24 horas, tá? E vai ficar um acabamento incrível, ok? E olha aí, ó. Depois de 24 horas, fica assim, tá, pessoal? Com esse acabamento incrível aí, certo? A parte do fundo de dentro, vocês viram, ó. A resina ficou com algumas pontinhas. Vou dar acabamento na parte da boca aí. E vou dar alguns reajustezinhos, que tiver algum retoquezinho aí. Para depois finalizar com a resina, mais três demãos na parede por dentro. E por último, aplicar derramando, tá? Então, acompanha aí o resto da tua vida. Depois que eu aplicar a resina, eu vou voltar depois de mais uns três dias depois. Porque é bem trabalhoso fazer uma peça dessa. Pra ficar com esse acabamento incrível, né? Fica show. Top demais, pessoal. Olha aqui. Que acabamento incrível, né? Então, é isso aí, ó. E agora, pessoal? Depois de ter passado os três dias, aplicado as três demãos por dentro. De todos em 12 horas. Esperei mais 24 horas. Total, aí deu quase três dias. Dentro, eu apliquei o alto nivelante, né? Que o alto nivelante é derramando. E obtive esse resultado incrível aí. Espero que vocês tenham entendido. Onde você encontra esse produto aí, ó. Tá aí na tela. No site Escuto Velho. Parte A e parte B. Então, é isso aí, pessoal. O trabalho ficou incrível, ó. Bacana demais. Se não é inscrito no canal, convida a se inscrever. E valeu, galera. Até o próximo vídeo aí. Tamo junto. É isso.